Aí o cara chegou pra fazer um check-up, Rafinha, então te prepara. Vamos! Não, sério, Rafinha. Aquece, concentra. Vamos! O cara foi fazer um check-up no médico, né? O paciente foi fazer um check-up no médico. Aí o médico falou pra ele, tem alguma coisa que você queira perguntar, discutir comigo? E o cara meio sem graça, assim, falou, ó, eu gostei de fazer uma vasectomia. Aí o médico achou interessante, falou, ó, é uma decisão importante. Tu já conversou um pouco com a sua família sobre isso, né? Não tem volta. Aí ele falou, sim, sim, a gente fez uma votação. O resultado foi favorável, a vasectomia foi 15 contra 2. 15 contra 2. Ótimo. Vocês são solidários, gostei de vocês. Tem mais uma, vou meter mais uma. Não, mete, mete mais uma. Tô tentando pegar coragem, vamos lá. A mulher chegou desesperada pro policial, falou assim, seu delegado, tu tô muito preocupada. O meu marido saiu hoje à tarde pra comprar arroz, ainda não voltou. O que que eu faço? Aí ele falou, sei lá, faz macarrão. Mas uma massa. Não, lembrei, mas quando o médico veio parado assim, chegou a senhora atrás dele com o filhinho. E os filhinhos, sempre pra deixar o cara constrangido, é dois toques, né? Aí eu tava a mãe com o gurizinho do lado. E aí eu disse, mãe, tá vendo esse tio aí, ó? Esse nego velho aí da frente, ele não tem uma perna. E ela, cala a boca, meu filho. Aí o nego velho olhou pra ela, disse, fique tranquila, já tô acostumado. As crianças se assustam, o caso de eu não ter a perna. Tá, mas o que que aconteceu? Eu disse, uma vaca louca, dessa daí, enlouquecida, você veio e me arrancou ali uma perna. Mas eu tô tranquilo. Aí daqui a pouco ela olhou assim, um pouquinho o gurizinho, disse assim, ó. É, mãe, mas não é só a perna, ele não tem o braço também. Cala a boca, meu filho. Aí o nego velho virou pra trás, fica tranquilo, porque daqui a hora que a vaca tava vindo, eu resolvi dar-lhe um soco na vaca. Enchi-lhe a mão no meio das fuças da vaca, mas ele saltou o braço longe. Perdi o braço. Aí disse, é mãe, mas olha só ali, ó. Ele também tem um gancho ali na mão dele. Não é gancho, meu querido, é um arame. Botei esse arame, tipo um gancho assim, pra poder me auxiliar, já que eu tô sem um pedaço do braço aqui, né, querido? Aí, pelo amor de Deus, criança, para, fica quieta. Diz, não posso ficar quieta, mãe. O cara tem um olho furado. Aí virou o nego velho pra ela, disse, pois é, querido, isso eu vou te dizer aqui. A guampa da vaca me passou no olho e me furou o olho também, assim. E, na verdade, o outro olho que ele tá olhando é o que veio a bosta da pomba e caiu bem no olho. Por isso que ficou esse buraco. Aí a mulher disse assim, disse, mas, ó, o senhor vai me dizer que bosta de pomba deixa cego com o olho, assim, desse jeito? Ele disse, não, querido, é que era o primeiro dia que eu tava usando essa merda desse arame. Meu amigo meu que tava mal das pernas, né, sem grana, e tava de carona com os parceiros, e os parceiros na frente falando em mergulho. Ah, porque eu mergulhei com o relógio que eu tenho, que custou não sei quantos mil reais. Eu fui mergulhar em Fernando de Noronha. Aí o outro disse, ah, eu mergulhei em Florianópolis uma vez, porque eu tenho esse relógio aqui, ó, que eu paguei 18 mil. Mas um relógio que, ah, pra ver a temperatura, dá pra ver tudo, não sei o que tal. E ele no banco de trás, parado assim, continuou aquele assunto. E aí comemos não sei o que, que custou 20 mil, depois 30 mil, não sei o que tal. E ele quieto. Daqui a pouco ele disse, aí, tchê, e tu? Aí ele parou assim, cara, me lembrei que em 83 eu mergulhei. Aí o cara disse, em qual praia? Ele disse, não, mergulhei na mais profunda miséria. Putsa merda. Também mergulhei. Muito demais. Então vamos ali então, Rafinha. Vamos, voltamos. Fala, gurizada do Pretinho. Tudo certo com vocês? Por aqui tudo ótimo. Segue mais uma contribuição do ouvinte de sempre aqui. E aí ele manda uma piadinha enaltecendo a mulherada aqui. Rodaika, presta atenção. Olha, é bonito. Bonito. O marido, querendo, marido, né? Que acha sempre esperto. O homem, na verdade, tentando testar a inteligência da sua esposa. Aí ele chega assim, querida, meu amor, eu duvido que você consiga me dizer uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Até a mulher, ah. Ah, e amor, acho melhor não duvidar. Claro que eu consigo te dizer ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia. Ah, para, amor. Que isso? Eu duvido que tu vai conseguir fazer isso. Tu não tem capacidade. Vamos lá, me prova então. E sua mulher diz, bom, se você quer mesmo ouvir, eu vou te dizer. Amor, o teu tico é maior do que o dos teus amigos. Pássaro. Como é que é que ela disse? Meu Deus, gente. O teu tico é maior do que o dos teus amigos. É melhor ficar quieto. É uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo. Exato. Claro, é genial. Pô, que bom que o meu tico é maior do que os meus amigos. Mas. Mas. Eu não vou acreditar. Vamos lá. O Jãozinho chega em casa e pergunta para o pai. Isso é forte. Pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Pai, o que que é oral? Como, Jãozinho? Qual é a pergunta? O que que é oral? Oral? Pai, daí o pai vai na lua e volta três vezes. Fica vermelho. Dá com a cabeça na parede. Planta bananeira. Senta na frente do filho e explica. Bem, filho, oral é quando... Oral é quando... Imagine um casal. Um casal homem e mulher. O casal homem e mulher. Oral é quando o homem bota... Coloca a... Oral é quando o homem bota uma coisa na boca. A mulher bota outra coisa na boca. E na relação sexual entre homem e uma mulher. Oral é basicamente isso, meu filho. E aí também alguns fazem movimentos com a língua. Fazem... Oral é... Oral é isso aí, filho. É oral. É uma relação adulta sexual. E o filho responde. Puxa vida. Então acho que eu vou fazer a prova escrita mesmo. Tava rolando uma luta, né? Uma luta? Não UFC. Porque esse aí é muito organizado. Não, é os de bagunça. De fundo de quintal, sabe? Briga. Então não era luta, era briga. Não, tinha um juiz. Mas ele tinha um pouco de medo dos caras. Ah, tinha um juiz. É bagunção, cara. É bagunção, bagunção. Mas aí o cara se preparou, entendeu? Foi pra luta, se preparou. Bonito. Se organizou. Se organizou direitinho. Aí começou a luta. Tomando-lhe um baita de um pau. Mas assim, ó. Paulão de pedir desculpa pra mãe, entendeu? Briga, briga. Tomando-lhe, tomando-lhe, tomando-lhe. E aí ele sai todo errado, assim, no primeiro round. Dá o primeiro round, ele sai todo quebrado, assim. Aí ele senta no banquinho, aí vem o treinador, assim. Ele fala assim, e aí, treinador, como é que nós estamos? Aí o treinador, meio triste, olha pra ele e fala assim, ó. Se tu matar ele, a gente empata. E tem o Cruzeiro do Sul, meu amor. Também. Que coisa. Aí o Caipira vai no banco fazer um empréstimo lá. Tá difícil a vida pro Caipira. Ele vai lá e o gerente pergunta pra ele, né? As coisas básicas do cadastro. Na verdade, a gerente. Nome, CPF, nome da cônjuge, salário e, por último, o regime do casamento. Aí o Caipira, pá, se assusta na hora do regime do casamento. Fica ali, não sei muito o que é que significa esse trem aí de regime, pá. Aí ele pergunta, mas é obrigatório que conste aí o regime do casamento? Pra conseguir aí os dinheirinhos? Sim, sim, é obrigatório. Então, bota aí que é. Já foi melhor, mas hoje é umas três vezes pra semana. Foi melhor. Porra, três vezes pra semana. Uma choradinha pra Rodaica. Choradinha! E o feto que é bom também. Já dá nervoso. Calma, não, é difícil, mas é que chega a ser bobinha. Rodaica. Ah. Não é nada, não tem nenhuma conotação sexual. O duro segura o mole. Presta atenção. O duro segura o mole. O mole segura o torto. O torto segura o morto. E o morto pega o vivo. O que é? Meu Deus. Nossa senhora. Vamos de novo? Mas na loucacinha. O duro segura o mole. Isso. O mole segura o torto. Isso. O torto segura o morto. E o morto segura o vivo. O morto pega o vivo. Pega o vivo. O morto pega o vivo. É, Rafael, eu já vou jogar a toa agora. Dá uma pista, assim, é uma palavra, é uma frase, é uma expressão. É quase que um esporte meio monótono, assim. Certo, mas é um esporte, então. Pá, tal coisa. Não, deixa de ser um esporte, né? Não, é um elemento do esporte. Não, é um elemento, mas a prática dele é um esporte, né? Entendi. Tá, então vamos de novo. Torto, morto, o vivo, o duro e o mole. É, o duro pega o mole, o mole pega o torto. O duro pega o morto, o morto, o morto, o morto, o morto, o morto. Então já perdeu uma ordem, Rafael. Fala aí, cara. Torto e duro eu conheço. Ah, eu queria tanto saber, mas é tanta informação. Eu também acho. Enfimado para a direita. Para mim é fácil que eu li. Porque senão também não sairia do lugar. É a vara de pescar. Pê! Aí também nunca. Agora é louca. Essa até é uma explosão. Ah, melão. Não, tem como, né? O cara vai pensar... Tu sabe que eu cheguei a pensar no taco do... Da sinuca? Não, da... Do... Dessa porra. Do que? Do taco? Do golfe. Ah, do golfe. Mas onde é que tá o morto? É o velho. Foi, era o meu problema, porque eu pensei assim, ó. O morto tem... E o morro. Tem o buraco, tem o buraco, que daí daqui a pouco tem o morto ali. Morto no buraco. Uma aranha. Uma aranha bem pequenininha no Egito perdeu uma pata do nada. Pum, caiu a pata. E daí cresceu uma pata nova no corpo da aranha. Quem é essa pessoa? Pensei no Peter Parker, mas não vou falar isso aí, cara. Bárbaroca. Agora dá uma bugada. Uma aranha... Uma aranha. Uma aranha. Pata na aranha. Quem é essa pessoa? Onde que é? É relevante onde é? No Egito. No Egito. E aí ela... É importante. É relevante. Nasceu uma outra no lugar. Aranha do Egito. Isso é uma pessoa, no caso não é a aranha. Quem é essa pessoa? Uma aranha do Egito. Uma pequena aranha do Egito. Quem é essa pessoa? Pá! É o nome de uma pessoa a partir dessa... Dessa ação de perder a pata e ganhar a outra. É isso? É, mas é uma... Vai ter a ver com a aranha e com o Egito. Sim. É um trocadilho? Claro. Ah, então acho... Claro. Fala, Gil. Fala. É que eu acho que é alguma coisa com a Cleópatra. Entendeu? Eu acho que é alguma coisa assim. Só que eu não consigo... Também imaginei que fosse, mas não consegui. Criou o pata. Tem o pata. Aranha do Egito. Ai, cara. Criou o pata. Aranha do Egito. Aranha do Egito. Putz. É, uma família. O pai, né, resolveu levar a família para aquele jantar uma vez por mês, assim, sabe? Sim. Aquele que tu te organiza, leva a família bonitinho. Pra comer. Os filhos tudo arrumado. O restaura caro. Exato. Antes, tipo, restaura, a mãe fala pro filho assim, ó. Tu não mexe em nada. Bota tua roupa nova. E aí, levou a família pra jantar um monte. Aí, sobrou. Aí, o pai querendo tirar uma onda, chamou o garçom e falou assim, Vem cá, ó. Pode embrulhar tudo isso aqui que nós vamos levar pros cachorros. E as crianças começam a gritar, Opa! Papai vai comprar cachorro pra gente! Como é que tá o cumpadro do Euclésio lá? O Euclésio tá bicho. O Euclésio tá sensacional. O Euclésio tá fazendo acontecimentos. O Euclésio, eu te falei. O Euclésio, o Euclésio, ele... O Euclésio foi corno durante anos e anos, Desde que namorava. É mesmo? É, sempre corno. Mas ele sabia que ele era corno? Não, ele descobria depois, né, Xai? E se cansou, se cansou desse corno. Se cansou desse corno. Comprou uma mulher de madeira. Sério? Comprou uma mulher de madeira. Foi trabalhar. Quando voltou em casa, os cupim tinham comido. Pra tu ver. Não tem? Quando nasce, nasce corno. O baile é muito corno. Caramba! Que situação. Que situação, cara. Eu posso ir uma aqui, alemão? Claro, Galdêncio. Um político, em plena campanha, chegou em uma cidadezinha. Subiu em um caixote daqueles improvisados e começou o discurso. Compatriotas, companheiros e amigos. Encontramos-nos aqui, convocados, reunidos ou ajuntados, pra debater, tratar ou discutir um tópico, tema ou assunto importante, ou de vida ou de morte. O tópico, tema ou assunto, é minha postulação, aspiração ou candidatura à prefeitura desse município. De repente, uma pessoa grita, ô Tchê, ô seu candidato, por que o senhor utiliza sempre três palavras pra dizer a mesma coisa? Aí o candidato, veja bem, meu pobre homem, a primeira palavra é pra pessoa com nível cultural muito alto, como poetas, escritores, filósofos. A segunda palavra é pra pessoas com nível cultural médio, como o senhor e a maioria das pessoas que estão aqui. E a terceira é pra pessoas com nível cultural mais baixo. Então eu falo a mesma palavra de três formas pra todos entenderem. Digamos essa do nível mais baixo, como... Olha lá, aquele bebou lá atrás, aquele bebou lá jogado na esquina. Tipo aquele lá, aquele lá é mais baixo, né? Cultural mais baixo. Aí o bebou só escuta e... Deixa eu te falar. Não curti. Não curti. Deixa eu te falar. Senhor postulante, aspirante, ô candidato aqui, ó. O fato, circunstância ou razão por que me encontro em estado etílico, bêbado ou mamado, não quer dizer que eu seja ínfimo, baixo ou ralé. E com todo respeito, estima ou carinho que o senhor merece, pode ir agrupando, reunindo ou ajuntando seus pertences, coisas, bagulho, sei lá, e encaminhar-se, dirigir-se ou ir direto a sua progenitora, mãe biológica, ou a puta que pariu. Rapaz! Essa aqui mandou... Mandou bem, mostrou que o nível do bebou era alto, né? Mandou bem, era alto. Mandou um abraço aqui, o Andriu, Andriu da Rosa de Bagé, mandou pra nós essa aqui. Duas charadinhas feitas pelo Anderson Caires Campos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, ouvinte desde 2017, pelo YouTube. Boa! Vamos lá, então. Por que não se deve jogar um bumerangue na rede elétrica? Por que não se deve jogar um bumerangue na rede elétrica? Essa é muito boa. Muito boa. É boa, né? É boa, né, Magro? É boa, pra quem sabe. Quando resolver, hein? Pra ti que não, né, Boa? Eu não sei, Lelê. Eu não sei, Lelê. Não se deve jogar um bumerangue na rede elétrica, porque há risco de alta voltagem. Rapaz! Pai! Muito boa. Voltagem é um pulo, né? Muito boa, né, cara? Agora, essa aqui é muito boa também, porque tem que ser muito inteligente pra acertar. O que é uma esfera? O que é uma esfera? Ah, o que é uma esfera? Isso. É um esfera. É um esmanso. É um esmanso. Uma esfera é um... Marido? Marido é uma esfera? É um solteiro. Não, é um marido. Pode ser. Pode ser. Uma esfera é um tigre de bengala. Rap! É... Matan Arruda. Abre aspas. Se filho da puta voasse, não dava pra ver o céu. Fecha aspas. A volta da frase aí. Jesus tava dando uma banda pelo céu, Galdes. Calma. Quando avistou um velhinho lá, sentado numa pedra, bem quietinho. Aí Jesus olhou, porque eu conheço aquele velho. Aí se aproxima e pergunta, você está muito tempo aqui no céu, meu bom homem? Aí o velhinho pensa, sim, meu filho. Há tanto tempo que não lembro mais. Veio bem o velho, hein? Boa, boa, boa. Porra, veio muito bem o velho, cara. Aí Jesus pensa, né? Será que é ele? Volta a perguntar. Meu... Meu bom homem, quando vivias na terra, por acaso, trabalhavas com madeira? Sim. Isso mesmo. Estou lembrando agora, trabalhava com madeira. Respondeu, velho. Rapaz, baita, velho. Ficando visivelmente emocionado, com os olhos quase lacrimejando, Jesus pergunta. Meu bom homem, por acaso, tinhas um filho que ficou muito famoso e que até hoje as pessoas lembram e falam dele. Rapaz. Aí vem. Sim. Sim, meu amigo. Agora que falastes, estou lembrando, tive um filho muito famoso. Jesus, nunca foi esquecido pelas pessoas. Rapaz. Com os olhos praticamente chorando, cheio de lágrimas, Jesus se aproxima do velho, abre os braços e exclama. Papai! Aí o velho é emocionado. Olha para Jesus e exclama. Pinóquio, meu filho. Noé, após ter recebido de Deus a incumbência de construir a arca, pôs-se a trabalhar duro na construção. Passadas algumas semanas, Noé estava exausto. E resolveu então tirar uns dias de folga. Para evitar atrasos na construção da arca, Noé concluiu que precisava de um assistente. Manuel, então, foi contratado para ser o seu substituto durante a rápida ausência de Noé. Regressando após o seu merecido descanso, quando entra na arca, Noé se depara com uma enorme estrutura retangular de 20 metros de altura cheia d'água, a qual teria sido incluída no projeto por Manuel. Noé não gostou nada da inovação. Insatisfeito e sem saber o porquê daquilo resolveu questionar Manuel. Manuel, por que construís esta enorme estrutura em minha arca? Não vedes que já não temos espaço suficiente? Não vedes. Manuel, certo de que sua inovação no projeto era de extrema importância, responde para Noé. Ora, pois, senhor Noé, estava cá a pensar com meus botões e percebi que será necessário um aquário, afinal, onde é que vamos armazenar todos os peixes? Rapaz, meu Deus. Outra contando, né, Galdes? Eu gostei. É uma Noé. Tem uma da arca de Noé também, que o Noé chega e está rolando uma suruba, os bichos tudo, tudo, ficando troca de casal. Tudo troca de casal. É mesmo? E aí o Noé olhou aquela droga de casal e o Noé viu aquela sem-vergonhice toda. Gente, para, para, para. Pelo amor de Deus. Gente, gente. Bora, gente. Que isso, pessoal? Que isso? Mas que sem-vergonhice é essa, chê? Mas olha só que mistureba. Vocês vão fazer um... Vai nascer o quê? Olha, olha... Meu Deus do céu, estou tentando organizar casalzinho certinho, certinho ali. Vocês já vão atrapalhar tudo, chê. Vai nascer umas misturebas de tudo, chê. Depois, deixa primeiro organizar os casal. Pelo menos, podia, pelo menos, vocês quiserem fazer isso, se prevenir que nem um macaco. Macaco com camisinha. Pelo menos, se prevenir que nem um macaco. Aí vem a girafa no ouvido do Noé, que não é, é a cobra. Rapaz! Eu tenho outra aqui, Alemão. Eu boto a outra, Galdêncio. Lembrando que o Galdêncio imita anão, e eu gosto muito da imitação do anão do Galdêncio. Eu vou mandar uma. Tem anão. Quem mandou essa foi o Marlon, de Criciúma, mandou aqui. Ontem, no ônibus, entrou um anão e sentou ao meu lado. Depois de alguns minutos, o ônibus freou e ele escorregou do banco. Eu peguei e botei o anão rapidamente sentado de volta. Depois, o anão escorregou de novo, que o ônibus tinha freado, e eu cheguei lá, peguei o anão e botei ele sentado de volta. Ajudei de novo. E aí, cada vez que freava, escorregava, eu puxava ele de volta. Aí, teve a oitava vez que o ônibus freou, a anão desceu, e eu pudei, oxê, oxê, te segura, tu tá toda hora aí, tchê. Te segura direitinho, não aguento mais ficar te puxando. Aí, manda, bate nas carras, tô tentando descer faz oito vezes e tudo bem. Quando o programa de vocês estão de parabéns por nos proporcionar momentos de alegrias em meio a tanta tristeza. Muito obrigado, meu parceiro. Se der pra ler no PB das 13, eu agradeço uma piadinha de sogra. O Gerro chegou pra sogra dele e falou, nossa, sogrinha, queria que a senhora fosse uma estrela de verdade. Ai, meu Gerro, por quê? Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros daqui. Puta, cara, mas daí? Uma entrevista de emprego, o cara pergunta nível de inglês e o avançado. Traduza a cola, glue. Traduza a 10, ten. Agora, por favor, use as duas palavras e formule uma frase. Eu sou intolerante ao gluten. É isso aí. O Joãozinho tava aqui, chegando em casa e tal, no dia da entrega do boletim, e o pai apertou. E aí, João, cadê o boletim? Deixa eu dar uma olhada nesse boletim aí. Recebeu? Sim, sim, recebi o boletim, pai, recebi. E cadê? Me mostra. Não, emprestei pro Batata. Mas como assim emprestou pro Batata o teu boletim? Que ele queria fingir pra mãe dele, pro pai dele, que ele rodou. Pô, que baita maneira de dar notícia, cara. Quem mandou essa aqui pra gente foi o Ítalo de Sertãozinho. Sertãozinho fica no interior do estado de São Paulo. Obrigado pela audiência aí, Sertãozinho e Italô. Italô, cara. Mas tu sabe que ontem fechou a peleia lá em Lomba Grande, fechou a peleia com a dona Dilce e o seu Jair. De casada há 40 anos, dona Dilce e o seu Jair fechou uma peleia, mas assim, ó, que eles quebraram a casa toda na peleia. Aí foram os brigadianos lá, o seu Jair já tinha ido pra casa dos cumpadres dele, ficar lá, deixou ela sozinha pra esfriar a cabeça. E aí se os brigadianos foram lá, né, o delegado mandou os brigadianos, ó, vão lá, dona Dilce e o seu Jair, casada há muito tempo, um casal de procedência aqui de Lomba Grande, vê lá o que aconteceu, ele já tá na casa dos cumpadres dele, vai lá, pega ela, vai agora querer passar um final de semana lá com as comadres dela, então levem ela até as comadres dela, lá. Daí chegaram lá os brigadianos e ela chorando, chorando. Não, pois é, a gente ficou sabendo que deu uma peleia com o seu marido, eu não aguento mais, não, então a gente vai levar a senhora até a cidade vizinha ali, que a senhora quer ir na sua comadre, vai arrumar as tuas coisas. Ela falou, tá bom, muito obrigado. Ela foi lá arrumar as coisas dela. E nisso, os brigadianos sentados na sala esperando ela arrumar e viram um balde de sagu, mais um balde de saguzão, cheiro de sagu, assim. Aí eles, ah, mas é, tu gosta de sagu, cheiro? Eu gosto, mas é bom que é sagu, vamos pegar esse pouco de sagu aqui, cheiro. Pai, eu não vou pegar o sagu, não, mas eu vou pegar o sagu. Aí tinha uma cristaleira, pegaram lá uma cumbuquinha e um dos brigadianos tomou com umas quatro cumbuquinhas de sagu, que nem mexeu no balde de tanto sagu que tinha. Aí quando ela chegou, ele falou assim, a senhora me desculpe, a senhora nem vai notar aqui, mas eu acabei comendo umas quatro cumbuquinhas de sagu, porque eu sou louco por sagu e os caravinhos boiando ali, sei lá, ai meu Deus do céu. Foi justamente por causa do sagu que a gente brigou, porque ele ficou lavando o tico dentro desse balde, papai, eu não quero, aí não dá. O cara me lembrou uma história de um cara que chegou num bar e tem um louco meio bebum no boteco, assim, né, o nego velho parado no boteco e o cara entrou e disse assim, disse, olha aqui, ó, o padrinho vai cantar um bolero, quando eu terminar o bolero, tu aplaude, tá aqui sem pila pra ti. Aí o nego velho ficou parado ali, o velho começou a cantar, eu cantava mal uma beirada, assim, ele vai assim, peça-me, peça-me muito, aí o bebum disse isso, ô tio, só um pouquinho, vou devolver, padrinho, sem pila, me recuso a aplaudir esse bolero. O avião ia decolar, né, e aí o piloto vai dar aquela mensagem, sabe o piloto, né, quando ele vem, fala com aquela voz, quem já viajou de avião sabe que ele vem com aquela voz. E esse aí é o que tá sem vontade, né, porque tem aquele que tem tesão na voz, que ele fica assim, senhores passageiros, apertem, eu fico imaginando esse cara de manhã cedo pedindo pra passar a manteiga, passa a manteiga aqui pra mim, passa. Senhoras e passageiros, apertem os cintos e tem uma ótima viagem. E aí ele esquece o microfone ligado, né, e fala assim pro copiloto, eu vou ali dar uma cagada e depois eu vou comer uma das aeromoças. Barbaruca! E aí nisso a aeromoça escuta, né, já bate aquele desespero e pensa, bah, agora vai cair tudo, né, agora já era. E ela dá um pique pra tentar avisar, e nisso ela tropeça. Dá um pique lá do fundo do avião. Lá do fundo do avião e vem. Vem simbora! Daquele rasante, seis da manhã, sem camisa, vem correndo. E aí ela tropeça e cai na frente de uma senhora, e a senhora, com toda a experiência do mundo, olha pra ela e fala assim, calma minha filha, ele falou que vai cagar primeiro. Boa! Muito bom! Mas que situação, né, cara? Poderia dizer que é o seguinte, o Mineirinho foi no médico, porque ele tava com dor no pênis. Aí chegou no consultório e o médico pediu, então, por favor, me narre o seu dia pra eu entender que tratamento nós vamos encaminhar. Tá bom, tá? Acorda às três da manhã, dou um mazinha na esposa, toma um banho, sai cheiroso, dou outra na esposa. Tomo café, dou mais uma na esposa. Eu vou trabalhar no Mineirá. Às dez horas, volto a lanchar, dou um minha na esposa. Com o meu lanche, dou mais um minha na esposa. E volto pro Mineirá. Às doze horas, meio-dia, quando o sol tá bem a pino, eu saio e volto pra almoçar. Dou uma mazinha na esposa, almoço. Dou uma mazinha na esposa, dou uma dormidinha, depois dou outra na esposa, volto pro Mineirá. Ali, pelas quatro da tarde, eu encerro meu turno de trabalho, vou pra casa. Dou mais uma mazinha na esposa, tomo um banho, dou outra na esposa. Janto, durmo, aquela calmaria. Maria, no outro dia acordo, começa tudo de novo, às três da manhã, dando um mazinha na esposa. Aí o médico ficou apavorado, tipo, mas meu Deus do céu, eu já sei o que que tá acontecendo. As tais dores no seu pênis, meu amigo. O problema é que você está fazendo sexo demais. Aí o Mineirinho olhou aquela, né, aquela resolutiva, olha pra cima, levanta as mãos pro céu e diz, graças a Deus, doutor, porque eu pensei que fosse as punhetinhas que eu batia durante o dia. Aqui, ó, mandou pra nós aqui o Michael, Michael da S. Maçom, ele é engenheiro de produção mecânica e manda pra gente aqui, ó, qual é o carro que saiu do forno? É o carro que saiu do forno, calma, 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 fechou. Dá uma pista, dá uma pista, uma pistinha. Não, não, é tão genial que não pode ter pista. Não pode ter pista. É o carro que saiu do forno. Dá pra dizer a marca do carro? Não, também não. Não, aí tu vai acertar. SUV, sedã, compacto, também não dá. Ah, é o SUV, é o SUV, é o SUV, eu acho que é o SUV já, né? Nova? É, o SUV. É, velha a marca. É, é mais ou menos uma SUV ali. Tá, mas é mais antiga, não? Não. Tá no Brasil ainda ou saiu do Brasil recentemente? Tá no Brasil. Tá, então. Essa pergunta é difícil de responder na porra, tá saindo um por semana? O carro que saiu do forno é o Kia Soul. Aêêêê! Muito boa! Muito boa! Qual é o carro preferido da polícia? Esse é muito fácil. Da polícia? Isso. Pera aí. Marca. Marca. Boca. Boca. Não rolou também, velho. Ah, tá. Não sei. É o Honda! Oi! E pra encerrar, qual é o carro que está sempre chateado? Sempre chateado É, no caso é chateada, né? Chateada Não, tem os dois Ah, tem os dois? Agora confundiu Agora melhorou Tá, e aí? É o Bravo Oi Ah, tem o Bravo Tem o Brava Ei Nos mandou aqui o O Michael Daessi Maçom Acho que o Daessi deve ser da Silva, né? Pode ser, pode ser da Silva Da S Michael E tu, Porozinho, bota uma pra nós, hein, Porozinho Ah, eu vou contar uma piada Que o Henrique de São José Santa Catarina mandou pra gente aqui Caminhando uma piada O Turco O Turco, o seu Salim, tava num evento de apresentação de aviões E aí ele viu um anúncio que dizia o seguinte Faça um voo em um avião acrobático Com muitas emoções Eu gosto do Salim E aí o Salim foi lá, curioso, foi lá conferir Chegando lá, viu que o piloto que tava no avião Um bagual Tava lá pra pegar o... pra pilotar o avião Chegou e disse Minha amiga, quanto custa para o Salim dar uma voltinha no avião? Seu Salim custa cinco mil reais uma hora Mas é uma absurda, né, cara? Muito absurda Salim não tem essa dinheira toda Então o piloto pergunta Quanto o senhor pode pagar, seu Salim? Salim paga na máxima, na máxima, na máxima da dinheirinha do Salim Salim paga na máxima cem real Piloto inconformado fez outra proposta, né? Ah, peraí, seu Salim Se o senhor não falar nada Não gritar durante um voo de uma hora O senhor não paga nada Caso o senhor falar um pil Vai pagar cinco mil reais Então o Salim aceitou a proposta E lá foram os dois para o avião O piloto ligou o avião Arrancou de uma velocidade muito rápida Como se fosse o diabo correndo na cruz E o Salim lá, mudinho, mudinho Salim, mudinho Então o piloto foi bem alto Muito alto, muito alto Começou a fazer piruetas com o avião Várias, cambalhotas, loops E Salim lá, mudinho Bem mudinho Não contente O piloto deixou o avião de cabeça para baixo Entre as montanhas A mais de mil quilômetros por hora E Salim lá Mudinho, paradinho Quase terminando o tempo O piloto fez a última tentativa Foi o mais alto que pôde Salim branco, assim, gelado Pálido Que nem leite Foi muito alto E de repente desligou o motor Aí o avião começou a descer Em queda livre O motor desligado Girando igual o pai de santo E quando faltava poucos metros Para bater no chão O piloto ligou o motor E reverteu com toda a força E Salim continuava lá Paradinho Como um defunto Finalmente, após pousarem O piloto olhou para Salim E disse Poxa, seu Salim Depois de tudo o que eu fiz O senhor não deu nem um gritinho sequer Salim olhou para ele E respondeu Minha amiga Salim quase gritou Quando ouviu seus moedinhas Cair da bolsa Foi muito bom Então Rafinha, não tem uma de padre? Tenho Tem uma Caiu Coincidentemente para mim aqui O Gerson Miolo de Santa Maria Mas está residindo atualmente Em Santa Cruz do Sul Ele disse o seguinte Uma piada de padre Que eu gostaria que o Rafinha contasse Vamos nessa Uma moça Uma moça lá com seus 20 aninhos 20 aninhos O cara já Colocou silicone só nos seios Mas vários ml Aí para estrear Foi para a academia Com aquela mini blusa Bem apertadinha E na volta da academia Passa lá na frente Voltando pela academia Passa bem na frente de uma igreja Bem na hora que está tendo uma missa Mas como ela tinha feito uma promessa Ela entrou para agradecer O sucesso do procedimento Que deu tudo certo Mas acabou esquecendo Que a mini blusa Não era apropriada Para uma missa E o único lugar que tinha Era bem no banco da frente Na cara do gol Na frente do padre Aí não deu muito tempo Uma senhora chegar E coxar no padre O que essa beata está fazendo aqui No ouvido do padre Essa siliconada aqui Meu Deus do céu Aí vai o padre Moça Você não pode estar na casa de Deus Antes do padre terminar Mas padre Eu tenho o direito divino Aí o padre O esquerdo também Mas mesmo assim Não pode ficar vestida Assim O direito divino O direito divino O direito divino Que loucura Que loucura